Provedoria Direitos Humanos na Justiça, PDA Gazota, concluiu na Keisha Sanolo, ligado ao caso de violação de direitos humanos na governação de IAC. Caso de IAC necomete direita, Rússia PNT, Ministério Administração Estatal, Secretário Estado de Juventude e Desporto, Ministério Finanças, inclui Ministério Obras Públicas. Provedora Zezunha Maria Gomes, entrega quinta-feira, relator final, investigação da caso de violação de direitos humanos na governação de IAC e a Salão Biblioteca PDHJ Caicolidili. Provedora Zezunha Maria Gomes afirma, Rússia QNB Provedoria Direitos Humanos na Justiça, PDHJ Resisto, Número Violação Direitos Humanos, Baragliu, comete Rússia Membro PNT, LICIRA. O relatório conclui que a membro PNT, a violação do direito, liberdade e integridade na segurança, pode acontecer o tratamento do ato cruel da humanidade, no direito da propriedade, lhe lhe o interferência arbitrária ou emanar propriedade privada. Representante comandante geral PNT, superintendente-chefe, José Soares Ateteng, o crítico que hirakne é belahadia a atuação membro Polícia Nacional Timor-Leste, a tubela sai profissional e o tango futuro. O relatório conclui que hirakne é belahadia a atuação de Polícia Nacional Timor-Leste. E também tem uma polícia na Samselha Baneia e Polícia Itatemora, Itaneuã, Itaneuã e Itaneuã, Itaneuã e Alin Siram, que nos serviu até aqui. PDHJ votem por que não for instituição relevante. A todas as medidas, a recomendação do PDHJ, a todos os membros de Siram-Leste, a todos os membros de Siram-Leste de Criam. Leu Loron de Nulo Macalaia proposta, Macapé de Agazota se apresenta ricas no relatório do Parlamento Nacional. Juvenal da Silva, João da Costa, RTT.